Muito bom dia, gurizada. Então é o seguinte, ó, eu tô aqui numa praça que há exatos 20 anos atrás, vamos perder logo, parou na minha câmera, filha da puta, sai daí. Tem até o menos doer bola. Essa praça aqui, gurizada, há exatos 20 anos atrás, eu tava, eu era motoboy da empresa Shining Box, comida chinesa, pra quem não conhece, e eu tava numa merda, uma merda. Nessa época eu tinha me separado da minha mulher, que tava morando com a minha mãe, os poucos momentos que eu morei com a minha mãe. Ah, mas tudo dando errado, enfim. Aí um dia eu tinha apenas, eu tinha uma Titan 98, aquelas roxas, bonitas, eu tinha apenas, isso era em 99, por isso que fazem 20 anos exato, era no inverno gelado que nós tivemos, inverno de 1999, né. E aí eu trabalhava na Shining Box, eu tinha, eu não tinha nada de dinheiro nesse dia, saía um vale, né, toda quarta-feira, terça-feira, alguma coisa assim, no meio da semana, e a minha moto tinha apenas um litro de gasolina. Entendo o seguinte, nós fazíamos dois estágios, tá, de trabalho, um ao meio-dia, que começava às 11 da manhã e até umas 2 e meia da tarde, e o outro começava às 6, 6 e meia da tarde e até às 11, 11 e meia da noite, tá. Eu fiz o primeiro estágio de trabalho, esperando ganhar algumas gorjetas, né, e não ganhei nada, meio-dia não se ganha nada, e a minha moto tinha muito pouca gasolina. Terminou o turno de trabalho do meio-dia, aí eu tinha que ir pra casa, né, pra ficar esse intervalo ocioso. Na verdade eu trabalhava numa outra teleentrega de documentos também, aí eu, mas eu não tinha combustível pra poder continuar trabalhando. Se eu fosse até a cidade que eu moro e voltasse, eu não teria combustível... Ah, vizinha, não teria combustível pra trabalhar à noite. O que que eu fiz? Eu tive que vir e dormir neste banco aqui, esse exato banco que eu tô aqui, tá, e eu coloquei minha moto aqui do lado, aqui. Me embolei e dormi aqui a tarde toda, porque eu não tinha combustível pra ir até em casa. Nesse dia eu tava apenas com um copo de café preto, só um cafezinho preto, mais nada. E eu tinha 80 centavos no bolso, era tudo que eu tinha nesse dia. 80 centavos. Então eu não tinha dinheiro pra comer, pra tomar um café, pra porra nenhuma. Muito menos pra abastecer a moto, mas de noite ia sair um vale. O pessoal tá passando aqui, é uma calçada, agora arrumaram, o pessoal tá passando e achando que eu sou louco, mas tudo bem. Aí de noite ia sair um vale. Eu dormi aqui, beleza. Peguei minha motinha, os meus 80 centavos, e fui tentar arrumar um cafezinho pra tomar um café. Na época eu conseguia tomar um café por 80 centavos, né. Aí eu fui aqui na Venâncio Juárez, pra quem conhece a região aqui que tinha a casa do taxista. Era um lugar bem famoso, assim, onde todo mundo parava pra tomar café. Aí fui lá, pedi um café, só que era aquele balcão de vidro, assim, né, que ficava pastel, rosquinha, tudo exposto. E eu com uma fome. Assim, a fome é um dos piores sentimentos que eu já senti. É tão forte que nem o frio, a fome, assim. Sei lá, dói mais do que a dor física, de ser cortado, de se quebrar. A dor é um sentimento, a fome é um sentimento terrível. Eu parei, pedi o meu café, né. Daí a moça veio, me deu café, era só o que eu tinha, o louco de fome, mas uma fome extrema. Ela olhou pra mim, assim, o que que vai comer? Eu, não, não, nada não, tô bem, obrigado e tal. Meio que com vergonha, mas isso não quer dizer nada. A questão é que eu não tinha dinheiro algum, não tinha nada. É uma época terrível da minha vida. Isso há 20 anos atrás. Eu me desacreditei de mim mesmo, que um dia eu conseguiria alguma coisa. Mas a vida é justa pra quem é correto. Se tu fizer o certo, a vida vai te enfiar a porrada na cara, porque ela quer te testar. Ver se realmente tu tá fazendo o certo, porque tu tem caráter. E não porque tu quer, tu quer bônus. A vida é justa pra quem é correto. Passou-se 20 anos, sentei no mesmo banco da praça, acabei de sair da Suzuki, tá, Suzuki Motos, e comprei minha Suzuki 1000. É a primeira moto 1000 que eu tenho, que eu sempre quis ter uma moto assim. está aqui, vou mostrar pra vocês, pra ver como que a vida recompensa. Mas ela te testa, pequeno gafanhoto. Ela te testa, porque é muito mais fácil fazer o errado. O errado é sempre mais fácil de fazer. O certo é extremamente difícil, mas eu te asseguro que tu fazendo o certo, o resultado vai ser surpreendente. Na minha vida foi, e eu atesto pra ti. Faz o certo pra te ver o resultado que tu vai ter. Vou mostrar pra vocês a minha Suzuki 1000. Estou aqui em cima da calçada agora, né? Sorte que não passou nenhuma polícia, nem nada, mas graças a Deus está tudo certo. Eu também não tenho placa, não sei como é que vão me mutar, mas estou brincando. Respeito a lei, tá? Eu quero fazer sempre o certo. Vamos lá. Suzuki 1000 agora, no lugar da minha titãzinha 99. Está aqui ela. Olha o que é a máquina, gurizada. Te liga na caminhada do produto. O troço anda mais do que notícia ruim, meus amigos. Eu estou dominando ela ainda, estou levando ela pra casa. Olha o que é a máquina. É muito a fuder de pilotar o troço. Olha o tamanho do pneu. Mais do que pneu de carro. Sem placa, pra não ter problema, né? Agora, vou dar uma ligadinha pra vocês verem o ronco da nega. A primeira dela é um... É uma coisa absurda. Chega a 145 por hora. Eu não fiz teste, né? Isso o logista me falou. Mas a primeira dela é muito nervosa. O troço é... Ai, é demais, demais. Vamos ligar aqui pra vocês verem o veneno do barulho. Vou mostrar o painelzinho pra vocês aqui primeiro. Vou mostrar o barulho mais aqui na ponteira, então. Te liga só. Olha só. O bagulho te chama. Ele te convida. E aí, otário? Vamos acelerar? Vamos se abraçar com o diabo hoje? Cruzada, a mensagem é a seguinte. Faça o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado todo mundo faz, mas não chega pra lugar nenhum. Vai por mim, que o certo vai te levar. A vida vai te testar, mas ela recompensa os audazes, os que arriscam e os que tentam, os que vão em busca da felicidade. Não fica fazendo o caminho mais curto, porque ali na frente você já vai perder tudo. Vamos nessa. Vou subir na minha nega. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá.